Big Data Solution Architecture é uma pós-graduação com duração de um ano. Esse programa é principalmente para aqueles estudantes que querem se especializar em dados e desenvolvimento, seja ele em SQL ou não. O aluno pode atuar principalmente nas áreas de Business Intelligence e desenvolvimento de carreira desde a parte de empresas privadas ou públicas. Os pré-requisitos desse programa são para aqueles estudantes que já têm um background dentro da área de tecnologia, principalmente na área de Ciências da Computação ou Engenharia de Software. O nível de inglês exigido para esse programa, nós pedimos o IELTS Academic 6.5 ou TOEFL 88, assim como os PAFAs. Esse programa, assim como os nossos 230 programas, são elegíveis para o PGWP. Se você estuda um ano acadêmico, você vai ter o PGWP de um ano. Se você faz dois programas ou dois anos acadêmicos, o PGWP de dois a três anos. Se você está pensando em aplicar para um dos nossos programas, não deixe de conversar com a ON Education, que é o nosso representante oficial aqui no Brasil.